Se forte e corajoso, o Senhor marchará à vossa frente. Vem aí a Semana de Pentecostes 2023. A abertura da festa será no dia 21 de maio e segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tagua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023. Amados irmãos e irmãs, pela graça de Deus nós estamos aqui de novo. E de novo eu quero te contar uma história. E qual é a história? A história de Pentecostes. A história da Semana de Pentecostes, como ontem, no programa de ontem eu falei. Do chamado, da voz que eu ouvi, daquilo que o Senhor me mandou fazer. Então, em 1990, em 98, o Senhor me mandou que eu ficasse unido com os meus paroquianos daquela época da Paróquia de São Pedro. Uma semana inteira e nós ficamos. E terminei aquela semana como o maior público que eu já tinha, que eu tive até então. 3 mil pessoas. Estava começando a Semana de Pentecostes. E no ano seguinte, em 1999, eu me preparei melhor para essa festa. Convidei os padres carismáticos. E todos os dias tinha um padre que vinha, pregava e eu celebrava. Orava comigo. Concelebrava comigo. E naquela terça-feira, naquela terça-feira, era o padre Roberto Carlos Rambo. Eu lembro que eu estava muito cansado. Então, na catra, eu procurei relaxar bastante, fechei os olhos. Fiquei ouvindo ele ainda longe, porque eu estava muito cansado. Enquanto ele pregava. E ele prega, fazendo graça. Caralmente conta piada, o povo gosta muito. E quando eu estava quase dormindo, eu escutei uma voz que me disse, manda que esse povo traga na sexta-feira uma vela e consagra ao pai. No sábado, traga a segunda vela e consagra ao filho. E domingo, dia de pentecoste, traga a terceira vela e consagra ao Espírito Santo. Peça que acenda no momento mais difícil da vida deles, que o milagre vai acontecer. Queridos irmãos, aquela voz foi tão forte, dentro ou fora de mim, eu não sei, Deus sabe, como diz São Paulo. Mas eu respondi para aquela voz, eu não vou fazer isso. Porque eu não acendo vela. Eu sou o fundador da comunidade católica do Vale da UENC. e lá eu ensinei para as pessoas que não se deve acender vela. Mas apesar que é uma tradição da igreja de acender vela, mas eu como carismático, jovem, padre, dois anos de padre, eu era bastante radical. e eu disse para Deus o não, eu disse para aquela voz, não vou acender, não vou pedir o povo para fazer isso. E a voz respondeu, faz o que eu mando. Quando o padre terminou a humilha, eu já estava na frente do altar com o microfone na mão, dizendo para o povo que na sexta-feira trouxesse a primeira vela que eu ia consagrar ao pai, uma segunda vela no sábio eu ia consagrar ao filho e uma terceira vela no domingo eu consagraria o Espírito Santo e eles iam acender no momento mais difícil da vida deles que o milagre ia acontecer. Eu estava na terça-feira daquela segunda semana do ano de 1999. O fato, amado, que na sexta-feira eu tinha uma multidão diante de mim. A igreja era pequena e eu não tinha som, não tinha telão, mas o povo estava lá fora, nas ruas. Sábado à noite era tanta gente, mas a fé daquele povo me chocou porque eles não me ouvia e nem me via mas eles estavam lá de joelho com a vela na mão. E domingo de manhã quando eu abri a igreja às oito da manhã já tinha uma multidão e queria orar, que queria cantar, que queria ficar o dia inteiro ali. E às dezesseis horas quando eu pensei que eu ia começar a missa, me chegou corpo de bombeiro, polícia, os vizinhos tinham ligado para eles porque as ruas tinham ficado cheias e como eu não tinha estacionamento, o povo colocava nas garagens, o povo colocava na frente das casas, tinha mais de vinte e oito mil pessoas segundo a polícia. E o fato é que eu quase não consegui celebrar aquela celebração porque eu não tinha alvorar, eu não tinha autorização para usar a rua, eu não tinha nada, mas pela graça de Deus eu celebrei. Eu celebrei e o povo estava lá consagrando as velas e ali nascia para valer a semana de Pentecoste porque no ano seguinte eu já tive que ir para o Pistão Parque Show, uma antiga casa de show que cabia 58 mil pessoas e eu fiquei dois anos lá. Depois mudei para a Facita porque me disseram que cabia 300 mil pessoas e eu fiquei também dois anos. E depois fui para o Tagua Parque e fiquei alguns Tagua Parque não, Parque Leão e fiquei alguns anos lá, mas encheu. Última vez que eu celebrei lá, mais de um milhão de pessoas por noite tomaram de conta da BR, houve um grande garrafamento e aí eu tive que sair de lá. E há muito tempo eu estou no Tagua Parque que cabe mais ou menos 3 milhões de pessoas tranquilamente e essa vai ser a 15ª semana de Pentecoste te prepara para a graça de Deus porque em 1999 na segunda-feira nós recebemos notícia do primeiro grande milagre era um senhor que estava na UTI há dias na UTI os médicos já tinham até pedido para desligar os aparelhos e a família estava lá a esposa e dois filhos eu ainda lembro deles e eles acenderam as velas de Pentecoste logo que terminou a missa acenderam as três no dia seguinte o homem recebeu alta da UTI para a glória de Deus Pai e aí começou os milagres e nunca parou nunca parou desses 24 anos de vela de Pentecoste temos milhares e milhares de pessoas para testemunhar das graças que receber dos milagres que aconteceram na vida deles e se aconteceu na vida deles vai acontecer também na minha eu sou fruto de milagre não duvido tenho recebido muita graça de Deus e assim nós vamos para a 15ª semana de Pentecoste e começa no dia 21 de maio se Deus quiser as 16 ser forte e corajoso o Senhor marchará a vossa frente vem aí a semana de Pentecostes 2023 a abertura da festa será no dia 21 de maio e segue até o dia 25 no centro de evangelização renascidos em Pentecostes nos dias 26 27 e 28 de maio a festa se muda para o Tagua Parque organize a sua caravana e venha participar da semana de Pentecostes 2023